. 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 Vou atirar. O L2 é outro golpe. Ah, tá. Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Isso aí me deu hit 1. Você sabe como é que eu vou atirar. Vamos ver. Tu é muito parecida comigo, cara. Cuidado a ver com você, cara. Você usa capacete. Eita porra, tomou uma sugada. Eita, estou poderoso. O bicho tentou te mamar, cara. Agora ele vai mamar, viu? Olha, não faço ideia do quão que esse bicho era ali. Meu Deus, velho. Será que dá para dar a parry? Eu sou o pai do parry. Eu não consigo acompanhar o braço dele. É muito pequeno. É muito fino para mim ver. Não gosto de coisa fina. Então por que você fez? Aí, ó, a comida. É muito tempo. Cadê ele? Certo de coisa? Eu não sei. Esse cilhabo vai dar um raio. Não! Para de espancar o bicho. Dá logo no Visceral. Oxi, eu não consigo me curar Ixi, acaba o jogo não, pelo amor de Deus Agora eu vou ter 115 mil pra gastar A gente virou o lesmão no final de Deus, é mó triste Como assim, eu queria ver essa cadeira